O Vaticano tenta acalmar a polémica em torno da participação da China numa conferência internacional sobre tráfico de órgãos humanos organizada pela Santa Sé. O início da reunião na terça-feira foi marcado pelos protestos de várias organizações de defesa dos direitos humanos. Os ativistas denunciam numa carta a forma como Pequim continua a recolher órgãos de prisioneiros em violação dos direitos dos detidos. Para o responsável da organização do evento, este convite pode ter um efeito positivo, por exemplo, pode reforçar a posição do atual governo, presidente e ministros chineses que querem que a situação mude e que se respeite a dignidade humana e que não se vendam nem se recolham órgãos de prisioneiros como aconteceu no passado. Desde 2015 que a China afirma ter posto fim aos transplantes forçados de presidiários condenados à pena de morte, um compromisso que está longe da realidade segundo os defensores dos direitos humanos. Para o representante da delegação chinesa, temos uma política de tolerância zero, no entanto a China é um país grande com 1,3 mil milhões de habitantes e tenho a certeza absoluta que podem existir casos em que a lei continua a ser violada. Apesar dos esforços anunciados por Pequim, os cerca de 11 mil órgãos doados cada ano no país estão longe de dar resposta aos mais de 300 mil chineses que atualmente necessitam de um transplante.